Você que está em Tragora, temos aqui a melhor água de Angola, a Vita. Não sei para vocês, mas para mim ela é a melhor água, porque quando eu bebo essa água, parece brincadeira, mas eu sinto-me bem à vontade. Então, te convido você a entrar em contato com a nossa página, se quiseres, esta água na tua atividade. E olha que através da TV Belas, se tu ires em nome da TV Belas, tu ainda podes ter um desconto para ter esta água, que é a água Vita. Agradeço imensamente a Vita por estar aqui a nos patrocinar. Agradeço você também, que está do outro lado.